Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Emily Modas, que fica aqui no shopping Totalbras. Nós estamos aqui bem na entrada pela rua Elisa Wittaker. Vou mostrar pra vocês aqui algumas peças de moda boutique. Você que gosta de trabalhar com um público diferente, que gosta de moda boutique, vão adorar conhecer essa loja. Eles têm loja aqui no Totalbras e também lá no Bom Retiro. Eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo aí o endereço, tá bom, gente? Eles trabalham com o tamanho PMG na grade e aqui já tem lançamentos de primavera e verão. É claro que primavera e verão tá só começando e ainda vai ter muita coisa, tá, gente? Essa estampa aqui tá super na moda, mas olha só que tecido bonito, gente, ó. Tem o super diferencial, bem bonito. Eu vou perguntar qual que é a média de preço no atacado dos vestidos? Então a gente vai de R$85 a R$111,00, seria isso? Na média, tá, gente? Mas olha só esses tecidos. Olha que peça bonita, super elegante. Aqui, ó. Ah, esse aqui é um tecido que sempre tá muito na moda no verão, né, gente? Olha que lindo. Esse conjunto aqui eu já vi umas 30 passar aqui e querer ele, gente. Olha que babado, ó. Esse verdezinho aqui eu também achei uma graça, gente, que tá muito bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tecido, caimento, ó. Esse aqui também é bem diferente, ó a trama. E esse daqui, ó, também que tá uma cor, assim, com pastel, né, com essas faixas de xadrez, com um roxinho lilás, ficou bem bacana. Eu vou entrar aqui na loja pra gente ver algum dos modelinhos que estão aqui, ó, expostos. Esse aqui, por exemplo, ó, bem florido. E esse daqui, ó, na cor coral, que também tá muito bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, olha. Modelo ciganinha. Olha que lindo esse macacão, gente. Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui, é... Você fala assim, olha, eu quero ver a grade. Esse macacão, por exemplo, ele vai... Ela vai ter também o PMG. E também tem as outras cores, tá, gente? Tudo tem outras cores. Olha que lindo esse. Adorei a cor. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui tem um detalhe aqui, ó. Botão, rodinho. E ele também acompanha o cinto, tá? 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 Olha esse roxo, gente. Que legal. Eles colocaram aqui, ó, os detalhes em neon. Olha esse que lindo. Olha esse daqui, gente. Olha que lindo o detalhe aqui do babado. Muito bonito, né? Esse aqui é o que tá lá no manequim, que eu mostrei pra vocês. Olha essa blusa. Pra você comprar aqui na loja, gente, você tem que comprar, no mínimo, seis pecinhas variadas, tá bom? Comprou seis pecinhas variadas, já vai sair aí preço de atacado. Se você, ó lá, que veio pelo Brás aqui, foi o pagamento à vista, você tem 20% de desconto sobre o valor da peça, tá? Então, assim, eu dei uma média pra vocês de quanto vai custar o vestido. Então, na média, aí você vai gastar de 85 a 111, vamos colocar assim. Uma média, tá bom? Só pra vocês terem ideia aqui quanto custa. Mas como tem bastante modelo, eu acho que eu vou me focar mais e mostrar aqui pra vocês um pouco dos modelos. Até pra vocês conhecerem um pouco da coleção da loja. E tem que ter uma proposta bem bacana. Você que trabalha com moda boutique, com certeza, vai gostar. Até porque, gente, ó, o pessoal ali do Bom Retiro arrasa, né? Nas modas boutiques. Ele sempre tem umas coisas bem legais. Trabalha com os tecidos também bem diferenciados. Ó, esse aqui é aquele verdinho que eu mostrei pra vocês, gente. Bom, tem muita coisa, ó. Eu vou deixar pra vocês aí, ó. Tá passando o contato aí da loja. Peça pra eles o catálogo, que eu acho que fica mais fácil até pra vocês conseguirem conhecer tudo. Porque, olha, é muita peça bonita. Olha esse amarelo. Deixa eu mostrar aqui pra você a trama. Olha que legal. Bacanérrimo, né? Se vocês gostarem aí, ó, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. No canal Brasaqui. Fazer parte aqui da nossa comunidade. Também ativa o sininho, tá, pessoal? Pra vocês poderem receber as nossas notificações, hein? Não deixa de clicar lá no sininho. Tá aí do ladinho. E aí você pode ser notificado quando eu posto as novidades aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, da minha dica. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 E aí